O Miguel tá com a gente aqui, chama ele de volta. Foi preso nesse domingo um homem de 24 anos que estava foragido da penitenciária de Ponte Nova, na zona da Mata Mineira. Uma pistola e 12 munições foram apreendidas durante a ação policial. O Miguel chega com detalhes dessa ocorrência pra gente, Miguel, por favor. Nico, a prisão de Robert Einstein Soares Siqueira, de 24 anos, ocorreu no bairro Bom Sucesso, em Simonésia. A polícia militar informou que ele estava em uma moto na companhia de outra pessoa. Quando os dois perceberam a presença da viatura, eles tentaram fugir. Ao fazer a manobra, o Robert, que estava como passageiro, caiu e tentou fugir, mas acabou sendo abordado pela equipe policial. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9mm, carregada com 12 munições. O material foi apreendido, encaminhado para a delegacia e, durante a consulta no sistema informatizado, os policiais descobriram que ele era foragido da justiça. A informação é de que ele é um dos sete detentos que fugiram da penitenciária de Ponte Nova, na região da zona da Mata, no dia 28 de outubro deste ano. Portanto, as demais forças de segurança foram informadas sobre a prisão e ele foi encaminhado à delegacia de polícia civil, juntamente com os materiais apreendidos. A prisão ocorreu na cidade de Simonésia, na zona da Mata. É, está foragido, né, Miguel? Tem que voltar lá, se apresentar, né, para o juiz da execução, para o juízo da execução, né, para que possa dar prosseguimento ao cumprimento da pena. É, obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no Balanço Geral. Obrigado.